Música 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 Aleluia, 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 aleluia Música Música Aleluia, 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 aleluia Amém. 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 E assim, vocês não estão dizendo maneiras para vocês, disto que euốc também... ninguém está dizendo a ninguém à morgen. Ontem... Tresses eles estão dizendo o que eles estão dizendo, eles estão dizendo vocês simplesmente a ninguém que eles já levam logo, segundo lugar e contradí policy. Porque se faz tempo? Mutta, os meusitimos, é presente o que isso aconteceu. O quê? Eu não sei. Você não está. Hoje, ele vai dizer que eu não sei. Além disso, eu estou aqui с". Eu estou agora com Jesus e eu estou falando agora pelo amor de Deus. O primeiro nomeży montador que nós nos pedimos sobre o quê Bith slow o fruto, que nós criamos a Bith楽ia comあります. Que nós nasaptamos que eles entendam isso ver com que a palavra como um bom. Mas conforme a sua folga sojenta, Que se me engano forma que lo seu filho de Deus ElCTOR Depois de tudo que ele se encontrou porенный ganhoMr. Ele nos responde des milagrosos de Deus O destino não 32 luz desta Julia Mas é que Jesus achas de Deus Este é o Buckingham que Cristo Aidade de Deus Este é um homem que saindo Veja que a gente encontra é dito, se você explica se você acaba com o mais atenção, com o mais e mais que não acesse o processo de desenvolvimento, você não aprende que estava coletso Amém. Simão, o que você quer preferir? O que você quer fazer por que você querwości um vegetables de est bee? Essesmelhos são uma espessade de alas do nDP de est wrethe, Eu eu já sei que você faz uma parte Gladys Amém. 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 E o que você quer dizer, é o que você quer dizer. O que é o que é o que é? E aí, o que é isso? como você viu, assim? Ele está ficando aqui, mas não existe? e eu quero agradecer uma outra coisa. A gente tem uma experiência e uma experiência. Eu quero agradecer a sua vida. a gente. Como você é, a gente tem que entender a sua vida. Não, não, não. E deอก à nós era uma demanda que também não há isto. Então, antes de dizer isso, a somos uma demanda quejakamos, na lugares dosOhas quejamos queja. Afinal, a gente quer dizer que não há de nós mesmo, nasam homens do opor nisso, por conta a gente, Eles estão falando de um homem como um homem que se tornou mais importante. Eles estão falando de um homem que não é um homem que vive com a mulher e que vive com a mulher. O homem que vive, esse homem que viveu, é um homem que viveu e dizia que, Ai tu foresters as malas, como me enverte, serere a casa e todo mundo. Libr scenario, dicas que está sofrendo, você, tudo que você tem aí enвер lectura de umaosa aqui é um etApple, está certo? Você 함? Mas não a gente ethnicity também não�neza, por que amanhã é uma Alberta? E aí, você tem um homem que 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 Dizemos o que ele não fazemos. E aí E aí, vamos lá. O que é isso? Mas esse nome do Deus, Deusingi nos para o Senhor, Deusingi nos para a gente se revesse. O Senhor Senhor, Him nos para o Senhor. E eu respondi, Quando Jesus Cristo, Ele disse que não era um grande bruto, Ele disse que não era mais lassen. Enquanto, Ele estava bem bem, Ele disse que não era mais e muitoける. Pedro, eu vou fazer isso. Amém. 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 Numa anzi mubisha, ahara mubisha kandi, adushu kisha ibiriohiriye, mbitseni vitaguye mubuzima, tukatina jiratu visanga, na honi tukaminyi kwaru mutego motengi adoteze, tukazi visanga, tukaraguye uhavo. Uonuwe mna anzi, umuama tukamuru ravo, maza tukaza muriti chivaya tumushimira. Enegaaburiya, ahsigaya jesena watukumvishako, umuusarabu tatilingong, seetibi, nibi bibit, nababiyajizimata, ahu kenshva kumvishako numuusarabu anakibas, nyamara ahonibu du sigaya tukiru tiratuya, duungu musarabu akristo, du sangu utumzi namatungu, uonuwe mna anzi kuyahera, mananze kuyahera ho, kuko niyo seetibi sigea tushu kisha. Aka tushu kisha utumzi namatungu, uonuwe tukiru katukagwa luhavo, uonuwe akaya shah, hmmm? Kiyangwa saka wundi wawo unyea shi tamba, agatanurgu ya riambai. Kiyangwa seayi ni umvi sabahegi, ikajirangoni wa shaka, kandatari wa shaka, ahuku kirukiba sanga. Tuli rukadu sanga imitegosei kiwi ya duteze, tukirukaduta ya dute sangu utumzi namatungu, hariko tukazi sanga, nha utumzi, nha matungu, ni imana na yotu kwa raitai. Tukawura vyose, ya unyagwanda uvga ngiki, ah? Ngoniki, nga hoya duteje wa manzi uvivyose. Hariko imana tujira chane, imana ya achu idukunda, nukuri ya tukwa muri yuhu mganzi. Inayomu amverigaya tukwa hiriju mchiza, akiju muna kawana natwe, akazachie mugufi, harimuchirugu, ngo nababandi viva jiranya zahawa sangi, na haani nababandi vada teichirazwa zahawa sangi, maza tukwa muri yuhu mganzi, umwe wadotu kwa ayuhu no. Akadusi jiribu, kani nacho nizo atumariru. Ijirani ishimili kumei chane, jewanawe tushowara kutela ni rano mchima ya chamoro, tukabigiri manango, manishowara vyose. Wara koze, wara koze kunya muri yuhu mganzi, kani nuwatara mga muri yuhu, nuyu monsi ya wikora. Kukua, tijaturi imango, vyose vihira, awakundi manu. vyose vihira, awakundi manu. Na wache kagako, uhara huu, atawamu, rau mganzi, na wara mwajizi. Kandi, haribenshi ya wikore ye, muvuzima vikachu, chaangwa senu muvuzima vikawa kura mbiri vachu, mkwemira. Amaze, ndakaruka kuriwa mwami watu tukunda chani dahodi, umusi, uwara ho, ya chijijichago, umami dahodi, kujirangutu mfate humurugero, ya isajenda, ajakumushimira. Maze, amujimbera, muriri imbirati, na kurata uhara ho, kukuwa mwai kweburu mutkwe. Maze, ngure kabanzi wa anji, wanyiga amba ho. Uhara ho mana ya anji, naragutakambi, mazurangiza. Uhara ho, anza mu yiku zimu, ungaruri la kure nenda gukfa. Haribenshi, bariturihano, dufitisengyesho, ungaruri la kure nenda gukfa. Haribenshi begui mutkwe ano, bajenda wemye kandibara jenda gawunani. Muragahura mujenda mwye mye, kukuwa abatuwe monima, chane chana watuwe mwona, kukwa lukuno na bugaga, bajenda wemye nagoweja wubo kumutkwe, kukuwa nacho mikang. Ere kujenda u, ujenda u, ujenda u, ujumutkwe, kukwela kuharu ufiti humuenda. Ujenda u, ujumutkwe, kukwela kuharuwe wa hemuchi, utiinya, uhura, nawe, ngawe, ujumutkwe, wneikuwa abuogayama mo, yeo, umuwe, takaf principalmente, inawe, ujenda u, kukuwa kuwa huqangu, aujiji, zianyji azoniira izzi. Ujenda u gwe, k analogyjati, nuuk uimama ganyahy wir indi onikmuno, nga họami mug شisomvi, zianyja ili, ujindiga, ntumbifiko lorangu, ujira. O que é isso? O que é o que é o que é? como eu tenho agilibrado, eu posso vergonha com a gente, eu não posso te vergonha se eu tus làm, eu posso te vergonha com a gente, eu posso te vergonha com a gente, eu posso te vergonha com a gente, eu posso te vergonha com uma delas nanie, eu posso te vergonha com a cabeça, eu como se diz melhoria, E aí, o que você quer dizer? O nome é qualquer qualquer coisa. Eu sou o simbo que você conhece. Nieo,inea-me um amoratenho. O nome é 있는데요. Para outros, o nome é de todos vocês. O nome é o nome de todos vocês. O nome é o nome. Você pode achar que vocês saem que está Nós estamos vendo em Jesus. O que é o que é o que é o que é? Você tinha falado sobre o irmão. Essesseam eu comprar o irmão e os irmãos. Mulha o irmão. Ela disse que era irmã que ela fez. Ela disse que era tal mulher e ela me deu. Ela disse que ele era tão divertido. Mas o irmão não fez sombra. Estou falando em cada lado, ao passo a passo, porque as pessoas se lembram que a gente tem o jeito, nas formas de Deus serão liberados. O que vocês imaginam, se vocês estão entendendo o que o que vocês acham. Obrigado. essa coisa é muito melhor. Ma essa coisa é melhor. E seu pequeno, ele tem uma coisa nova. Você vai com as duas coisas... Você vai com as duas coisas? Agora, todos os querem ver, se você quiser de mim, se você quiser, você quiser escolha uma carola. Você vai com as duas coisas. Então, sua pessoa gosta... a Deus tem uma relação para você. Mas algumas pessoas têm um pouquinho mais Jesus. quando a gente não aparece, os nossos amigos são os ouvintes de Deus, o que eles estão foram feitos. O que eles estão fazendo? E eles estarem no somente. Então na verdade nós ficarmos feitos. Isso foram feitos. eles estão nosいてm no meio. Eles ficaram feitos e não nos yeux da em mim. Aí, na minha vida, tem que passar para ele. E aí, o que é isso? It will not be a ordeal . A sessão do que está na igreja de Deus. E aí você vai dizer como não. Você vai dizer como não se esquece de ouvir você. Você vai dizer como eu essa história do meu nome de Joseph Diô-se a playa. Você vai dizer que o meu nome é mesmo. Ele vai dizer como eu agora, se você quer contar a quem o nome da vinheta, E aí, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 é poder ver o que não se torna e não se torna a xa. É isso aí que com vocês, O que é isso? que os cantores têm, eles têm. A gente vai ter na verdade. É que a gente tem que fazer isso, porque eles têm que fazer isso. Eles têm que fazer isso. Se não for a fita, não for a fita. Mas isso é que eles têm que fazer isso. Eles têm que fazer isso. na ura vona kona gumiwe na ura vona na uita moza tariko sewewe kongu wona ujefuki yahura ali kwenzi kufitu mungavo uka ufita wana imana kuhayu nojisha natu guze ujefuki yahuri na ura musu bizati ujefuki yahura ukuwe mungavo wani ujeze kubuchi avani na ujidia wani mwaga anira viva zanyeni ditunye waa ujefuki yahura ujefuki yahura kukwaya musu ujidia wajifuki yahura kukwana waamu nani balangise wafani walichara basanga balangise kachane basingisi mana uruwe saminyako burja ukwara umjisha wimana uka tarabizi ukibila shakata na mandi wala mzijia huiru wafani nireeru natu tunyumbu kutuji kumwe tuihajise kukwuna kwenye kasani ukupayadushate alukongu uko kukumera gui mcheturu waluri mrujendo ya ananiwe ya wama umuunanyu za honga heti hene kuigare akamgiru wabari kunga tibegi hene iya mujisha na ananiwe na hoye wa hete kuigare ilajenda iya mchimu nye wabari kunga raungirati uraishi nyaguri wakugira huwa ijani ukumumukani wabari jamu broshete wabari kifuzu umjisha wili ya hene wafani nireeru natuwe kwa achire umjisha nyagastana tuha kandi nyagastani yumunti ya utujeniji uốngunika uốngunika kubra hihidi wabari kufuku wakumutuwa cha wumni uốngunika wakumutuwa wakumutuwa uốngunika kusufuku wakumutuwa lakumutuwa izanone Há adhira hati, dori munti basi zimbeli, umugisha no muzumo, umugisha muzawu, na mungu mzira mateje koi uvora ho imana yanyu, bagajese honone, na homofumo muzawu jira, mungu mtunjira mateje koi uvora imana yanyu, mungatesu tingsira, mbavgirisha noni, uamunikulichirie izindi mana mutazi. Na homuri hagari mkua kadiru murongu atumunane kujiragu atumichenda, hala adhira hati, noa nelelo ni mshisho zeleza guheru yumunzi, bete no mubihevizazi. Ukomizawa jendejira, kufubu inga noni zizuwa jira kushira mubijika. Kadi no muzavigu, umutini no mkuma maanga, numuzeti, nibizawwe makuwe ninguto guheru yumunzi lelo nji kubamu mudisha. Bavandinge, mbarajishumujerichira maria wahe mjibose, umudisha. Mbarekubububukame, usenjirele yesu yirimuwe, mbusekudutembe ramo akadu humudisha kubude usenereye, tumere mnhayakovo, tumogira mnayakovo achira na nimaana, tugire nyagasani mgo, mbujerutama yumudisha. Bavandinge, mbuzi kwa achire, krisweza kusge. Bavandige, mbukira mbubisha. Ainda se curtir na rampa Vá com o culpú sáu leu é Tantimá de enfeitação Manda ímã, oh, xará Títio e guajá, oh, xará Títio e guajá, oh, xará Títio e guajá, oh, xará Oceania Oceania Oceania